Se você não concorda com o governo Temer e com o que estão fazendo com o Brasil, você tem uma oportunidade de colaborar com a formatação de um novo plano com o Brasil. Um plano que recupere, que resgate um projeto que estava dando certo, que estava fazendo o Brasil se projetar internacionalmente, que estava resgatando a autoestima do brasileiro, sobretudo dos mais pobres, que passaram a ter acesso ao mercado de consumo, passaram a ter acesso à universidade. É isso que nós queremos para o Brasil, resgatar esse projeto que emancipa as pessoas, que oferece oportunidades. Se você concorda com essas diretrizes, participe dessa plataforma que está sendo lançada hoje e que vai dar espaço para as pessoas se expressarem e que vai acabar constituindo um plano de governo para se apresentar no ano que vem nas eleições de 2018. Vem para a plataforma!